Esse é o dia dos candidatos, em destaque Fernando Haddad e repórter Tiago Muniz. Haddad divulga a carta a evangélicos com versículos bíblicos e faz apelo para que fiéis combatam a disseminação de notícias falsas nos cultos. O candidato do PT à presidência lançou o documento no encontro com pastores contrários a Jair Bolsonaro em São Paulo nesta quarta-feira. No texto, o petista afirma que o medo e a mentira são semeados entre o povo cristão contra os representantes do partido desde as eleições de 1989. Fernando Haddad diz que ele carrega ao longo da vida os valores expressos na carta e que apela aos evangélicos para que deem espaço para as respostas às notícias falsas. Entregar uma carta de compromisso que foi divulgada para toda a comunidade evangélica do país com princípios e valores que eu abraço ao longo da minha vida, mas tornando público essa carta de compromissos e também fazendo esse apelo pessoal para que nos cultos a palavra do tribunal seja levada em consideração naquilo em que eu fui ofendido. Na entrevista coletiva, Fernando Haddad disse aos jornalistas que vai respeitar a lista tríplice escolhida por membros do MP para decidir quem vai conduzir a Procuradoria-Geral da República. O petista com isso se contrapõe a Jair Bolsonaro, que disse que pode não escolher o nome da lista indicada pelos próprios membros do MP. Nós vamos respeitar a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República. Foi uma conquista importante ao longo da história. Eu acho que é uma cultura que deve ser mantida ouvir a categoria para a escolha do Procurador-Geral. E a ideia dele de escolher alguém da sua conveniência, independentemente de ouvir a categoria, coloca em risco uma das conquistas democráticas mais importantes. O encontro reuniu cerca de 200 pastores, ligados principalmente a igrejas protestantes históricas e alguns de denominações neopentecostais. Fernando Haddad concedeu entrevistas no resto do dia, à tarde para uma rede de rádios e à noite para uma emissora de TV.